Salve, salve, rapaziada, está tudo bem com todos vocês? Ora bom, aqui estamos nós, estamos aqui com este lindo menino, já fiz mais um update, aqui no bichinho, estamos aqui, rapaziada, vamos andar agora com ele aqui na neve, ok? Estamos aqui com o Destroy, olha só que coisinha linda que ele está, nossa, caracoloso, meu, que carrinho mais lindo, hein rapaziada? Já coloquei aqui uma bateria, que é para poder colocar aqui um larva, neste caso aqui este, pronto, aqui a entrada, aqui o conector, como eu vou andar na neve, resolvi tapar com plástico, sabem? Que é para proteger ali a, pronto, para proteger esta bagaça aqui, estão a ver? O conector, e o que é que acontece? Aqui, fiz o mesmo que fiz no 016, dei-lhe aquele cortezinho aqui no adesivo, mas entra aqui uma câmara, fica aqui suporte, tudo, ó, eu pego no bichinho, meu, não mexe, está fixo, vou-se agarrar aqui, ó, está bem fixo, está? Não dança, não tem folga, já está o bichinho, já está aqui carregado aqui com a bateriazinha, depois é só colocar aqui o larva, estão a ver? E também colocar aqui uma câmara, sei lá, GoPro, neste caso, posso colocá-la aqui, sem problema algum. Chegaram os adesivos hoje, hoje é sábado, estas rodinhas, estive a colá-las ontem, para quem não sabe, esta janta aqui é em alumínio, e estas rodinhas aqui, tipo, estes pneus aqui, nunca andaram, a primeira vez que estes pneuzinhos vão andar, vai ser aqui na neve. Como aqui a nevezinha está rasa, já não dá aqui o sol, está um frio do capeta, mas... Bom, rapaziada, já está prontinho para a FPV, o bichinho. Agora vamos lá ligar aqui o controle, uma vez que este carro é à prova de água, não é? Se é à prova de água, meus caros amigos, portanto, também é à prova de neve. Não é mesmo? Eu coloquei aqui um X, que é para saber de que lado é que ele liga. Agora vamos lá ligar o bichinho, olha que eu tenho o bichinho, olha. Trilito, trilito. E prontinho, aqui está ele, olha. Catáculos meu, simplesmente lindo. Coloquei-lhe aqui, que ele tem aqui um... um espacinho, tipo, para uma placa. Uma placazinha de matrícula. Eu vou-vos mostrar... Opa, aqui está só gelo, brother. Vou-vos mostrar aqui o bichinho aqui ao sol. Opa, cuidado, bichinho. Calma, meu menino. Deixei-me cá ver se... Assim, talvez vocês consigam ver aqui o bichinho pela câmera. Achou que sim. Nossa, ficou muito lindo, rapaziada. Muito lindo. E aí está o bichinho na neve. Agora vamos colocar aqui a câmera assim. Baixá-la aqui um pouquinho. Está na potência média. E agora vamos dar aqui um acertozinho. Que ele trocou as rodas e bota gás. Olha o que ele anda aqui na neve. Vamos colocar aqui na potência máxima. Que é o que eu mais gosto. Nossa! Uau! É o que eu mais gosto neste carro. Opa, capotou-se. Carráculas, tem aí essas pedras aí. Nossa Senhora! Olha! Vamos vir aqui para baixo. Olha que lindo o bichinho. Que cacete! Vamos vir aqui para este lado. Nossa, isto vai ficar tudo reviscado, hein? Mãos caros amigos. Acho eu que dá para ver daqui. Gente, eu. Assim. Deixa-me cá ver a Camadations. Mãos caros amigos. Espero eu baixá-lo aqui um pouquinho. E vamos apertar. Ou subir lá aqui um pouquinho, assim. E bom, rapaziada. Aqui andaí, aló. Carráculas, meu. Tau! Já deu ali uma... Olhem aqui o bichinho a labrar aí na neve, meus caros amigos. Cé louco, cachoeira. Nossa! Oh! E olhem o que ele corre na neve, mano. Não, esse... Ei, cacete, meu. Oh! Ele trepa tudo, meu. Este parque vai ficar todo reviscadinho. Ei, rapaziada. Nossa! Vamos lá. Carráculas mil, oh! Só se vê... Só se vê um jato de neve, hein? Nossa, o que este carro anda, meus amigos? Até na neve. Oh! E não faz barulho nenhum. Oh! Que salto que o gajo tem ele, mano. Não é? Cé louco, cachoeira. Oh, rapaziada. Vamos contar, hein? Oh! É cada salto que ele dá aí. Olha só. Vocês nem o escutam, hein? Meu! Isto não está completamente liso, porque tem aí pedras aí de neve, sabe? Mas está a ficar tudo reviscado, ó. Ficou ali em cima. Opa! Estes pneuzinhos aqui, estas rodas são muito boas para a neve, hein, rapaziada? Uau! Hi, hi! Arráculas, mano! Olha como ele corre, my brother! Vamos ver se a gente não capota. Oh! Oh! Ele trepa tudo! Nossa, que carro excelente, hein? Olha só, rapaziada! Uau! Vocês nem escutam... Vocês nem escutam o... Oh, que salto, mano! Vocês nem escutam o bichinho, mano! Eu vou rabiscar o rei do parque todo. Vocês... Isto deve estar tão branco que vocês nem conseguem ver o bichinho pela cá, mas é mentira. Nossa! Que carro... Meu! Eu já pedi outro... Opa! Aquele dia que apotei, chato! Sim! Já pedi outro eu, rapaziada! Só que assim, estive a falar com o vendedor e, afinal, ele não tem... Ele não tem... Como é que eu vos vou explicar? Ele não tem a versão... Não tem a versão, é... Pronto! Escovo o vizinho de cor verde, tá? Olha só que loucura! Rapaziada! Este carro aqui é uma loucura em todo o lado! Olhem para isto, ó! Olhem aqui o xílio! Espero que a câmara acapanhe! Nossa! Só neve no ar, brother! Oh! Que jato de neve, mano! E olhem o quão é silencioso aqui o xílio, meu! Está na potência máxima, tá, rapaziada? Nossa! Oh! Isto é quando ele chega no Alcatrall mesmo! Carráculas, hein? Nossa! Isto está a ficar tudo arriscado! Olhem para isto! Olhem aqui o xílio, ó! Ele agarra no Alcatrall! Oh! Nossa! E lembrando que ele faz o dobro do esforço aqui, ó! É cada salto! Lembrando que ele faz o dobro do esforço aqui a andar na neve, tá, rapaziada? Ok? Força muito mais! E que grande salto, Zão Mano! Ele ficou mesmo ótimo este carro de suspensão! Olhem para isto! Olha se ele trepa tudo, mano! Nem se escuta o rei do carro, meu! Ele nem se escuta, mãe, brother, ó! Ele é tão bom de conduzir! Olha, já anda aqui o pequenote! Olá, pequenino! Tudo bom? Anda aqui um carro! A pequenada fica doida, hein? Nossa! Alô! Oi! A pequenada fica doida, mano! Já tem aqui uns pequenotes aqui! Alô! Biguetes! Alô! Tudo bom? Já! É muito bom de conduzir este carro! Nossa! E é muito lindo, mano! Caracolos! Agora é que a pequenada ficou pirada aí, gente! Uau! O incrível deste carrinho é que ele é muito silencioso! Olá! Olá! Gets! Tudo bem? Já, não é? Sim! Pois é, meus caros amigos! Opa lá! Cabum! Caio problema! Tchê! Das istark! Ó! Que da salto, mano! Ei! Ei, que da salto, mano! Aham? Aham! Aqui a pequenada fica maluco, meu! Tchê, né? Opa! Ja? Vistu provir? Ja? Maks tu so, here, gás! And here, das so, maks tu! Ei, tu? Maks tu provir! Opa! Ja? Magst tu drucken, ja? Oi! Ei, ist gut! Opa! Hihihi! Hihihi! Magst tu au? Magst tu hier, drucken! Ja? Hier! Magst tu so, bartel, oi? So? Opa! Ist gut! Ja? Ja? So, das ist gut! Eh, rapaziada! Deixei aqui os pequenotes dar aqui uma gassada! Terminei aqui o videozinho, ok? Ah, aproveitei e dei aí um corte, tá rapaziada, porque entretanto estava aqui estes pequeninos, ok? E aí, como são criancinhas, meus, são bem pequerruxos, entretanto, eu, em... Olhem para isto! Está cheinho de neve o bichinho, mano! Olha só! Hihihi! Cheinho de neve, rapaziada! Olhem para isto, eh! Olhem só! O bichinho, como é que ele está! Cheinho de neve, mano! E entretanto, deixei aqui os pequeninos... Olhem só a razão porque é que eu em... A razão porque eu coloquei aqui um plastiquinho, ó! Que assim já não molhai os cabinhos, tá bom? E entretanto... Pronto! Olhem os pequeninos, meu! Quiseram andar, quiseram andar aqui e eu, entretanto, deixei o... Deixei ali os pequeninos... Diverti-se um pouquinho aqui com o carro! O carro está tudo aqui direitinho! Está, rapaziada, ok? E está cheio de neve, ó! Vocês estão a ver isto aqui? É só neve! Olhem aí! Está repletinho de neve o bichinho, rapaziada, hein! Aqui o porquê ficou todo... Ficou todo rabiscado! E bom! É assim! Não há problema nenhum que este carro aqui é à prova d'água, não é? Portanto, se ele é à prova d'água, vamos só desligar aqui a bateria! Carráculas, meu! Está um gelo do capeta, sabe? Como este carro aqui, então, é à prova d'água... Se é à prova d'água, meus caros amigos, só falta chegar agora em casa e dar-lhe uma chuveirada! Está evidente, tirar a bateria, não é? Agora, a melhor coisinha é chegar em casa e dar-lhe... Pronto! Dá-lhe uma chuveirada mesmo! Uma chuveirada d'água, está, rapaziada, ok? E depois deixá-lo assim, tá? De... Prontos! Convém deixá-lo de patinhas assim ao ar! E... E pronto! É isso! Meus caros amigos, desculpem lá aí o corte que eu dei aí no vídeo! E... Em breve... Olhem para isto! É só neve, meus amigos, hein? Ele está congelado, bichinho! Vocês já viram aí um... Um... HBX Destroyer! Assim, todo congeladinho! Hein, rapaziada? E lembrando que esta neve que está aqui, ó... Reparem aqui, neste caso aqui no chão... Foi a neve que saiu dele, porque ele... Ele estava aqui todo, todo coberto, aqui um manto de neve! Não se via nem os cavos, nada, tá? Nadinha, rapaziada! Nadinha, nadinha! E estava completamente... Cheio de neve, até aqui em cima, meu! Ok, ó! Já lá vem mais criançada, tal e coisa! A criançada pira, meus caros amigos, é isso! Bom! Onde é que estou agora? Ah, faltam-me aqui os pininhos, meus... Olhem o gelo aqui, rapaziada, ó! Bom! Agora vou fazer o seguinte, vou colocar aqui os pininhos... Meu! Queres ver que eu já perdi aqui o reino? Ah, estão dois ali! Meu, isto está tudo cheio de neve, mano! É, meus caros... Uma hóstia, o hombre! Pois é, aquele beijinho grande da minha fá número 1, rapaziada! Afinal, eu tinha aqui os pininhos e depois virei o carro ao contrário e, entretanto, tapei os pinos aqui com o raio da neve! Porque ele tinha tanta neve, não é? Vamos só colocar aqui os pininhos... Já tenho outro pedido, rapaziada, não é? Vai vir outro igual... Olhem as rodinhas, ó! Está tudo cheio de neve, meus amigos! Só neve na bagaceita! Meu pai! E este é um lindo carro, ó! Rapaziada, olhem para isto! Nossa Senhora, hein! Cheio, coberto de neve, um bichinho! E, bom, é isso! Espero que vocês tenham gostado deste videozinho! Rapaziada, é assim... Dei aqui um corte, como eu já vos falei... Dei aqui um cortezinho porque... Olhem, o Parcations ficou aqui todo, todo rabiscado, rapaziada! Dei aqui um corte porque resolvi... Resolvi dar aí a oportunidade aí àqueles dois pequeninos... Prontos, para eles... Deixei-os brincar aí um pouquinho... Passei-lhe... Coloquei o carro na média potência... Entretanto, eles tiraram lá as lubinhas, né? Que eles estavam atacados com umas luvas... Com o frio que está, né? E, entretanto... O que é que acontece? Eles tiraram lá as lubinhas... Entretanto, passei-lhe o controle para a mão... E deixei os dois pequenotes divertir-se aí um pouco... Ok, rapaziada? Entretanto, depois a bateria também acabou... Porque, assim... Não tive tempo para carregar a 100%, né? E pronto... Dei aí um cortezinho e... E termino aqui mais um videozinho... Iremos ter mais oportunidades para vir aí... E gravar aí um videozinho aí completo... E logo que eu possa, irei fazer aí a FPV com ele... Estes adesivos chegaram hoje... Lá da Digitec, lá de Zurique... Aqui o adesivozinho... E reparem que eu tentei deixar o adesivo mais centrado possível lá... Estão a ver aqui... Não sei se aqui dá para ver... Exato assim... Reparem que este carro aqui tem aqui uma... Prontos, aqui uma... Né? Esta parte aqui, uma parede... E eu tentei dar aqui um cortezinho... Né? Tentei dar aqui um corte... Como fiz no outro, no 016, também fiz o mesmo... Para poder tirar o proveito... Tipo, que a câmara fique o mais centrada possível... Porque se ficar muito à frente... Meu, vai tirar a estabilidade ao carro... Ok? E bom, é isso, rapaziada... Grande abraço... Espero que vocês tenham... Olhem só... Eu, para mim, as rodinhas mais lindas que ele ficou... Foi com estas aqui azulinhas, tá? Ok? Isto que vocês estão a ver ali a neve... Olhem só... Cacete, meu... Está tanta neve ali encaixada... Que nem assim sai... Agora é só esperar esta neve derreter... E bom, está aqui o bichinho... Está, rapaziada... E em breve chegará aí outro... Igual... Mas eu fiz o seguinte... Vai chegar outro... É o mesmo... Este que aqui está... Vocês estão a ver... Este modelo que aqui está... É o motor Bruce Lers, tá? Não é o motor Bruce... Bruce... Ou não sei o quê... É Bruce... O motor Bruce é aquele motor normal... Escovado lá... Mas este aqui é o motor Bruce Lers... Pronto... É os melhores motores que tem aí na bagaça lá... Que geralmente... 90% dos carros que eu tenho... Né? Dos racing que eu tenho... São todos motores Bruce Lers... E este que vocês... Este modelo que vocês estão a ver aqui na minha mão... Vai vir outro exatamente... Do mesmo vendedor... De onde veio este... Vai vir outro igualzinho... E o que é que eu fiz... Noutra loja... Fiz a compra de um bodizinho... Que tem esta parte aqui em verde... Vai vir outro quadro igual a este... E vai vir um body... Este... Pronto... Esta capinha que vocês estão a ver aqui... Esta... Esta carcassinha aqui... Esta proteção... Em vez de ser laranjinha aqui... Né? Nesta zona aqui em vez de ser um laranja... Ela aqui mantém a cor... Exatamente... Ele mantém a cor branquinha aqui à frente... Só que vai sair aqui em verde... Tá? Escolhi... Também gostei muito daquele bodizinho... Com aquele verdinho, né? E bom, rapaziada... É assim... Este carro aqui não há problema nenhum... É claro... Tirando-lhe a bateria fora, né? É... Com bem... Tirar-lhe a bateria fora... Agora é só chegar a casa... Tirar aqui a bateria fora... Tirar o bodizinho fora... E dar-lhe um... Pronto... Um... No ducho... Tá? No chuveiro... Dar-lhe aqui uma chuveiradazinha de água... E depois deixá-lo... Com bem... Deixá-lo assim a secar... É... Porque este carro aqui é à prova de água, tá? Ele é impermeável, tá? Foi uma das coisas que me chamou... Pronto... Que me chamou a atenção... É... Que eu nem conhecia... Nem conhecia este modelo aqui de carro, não é? É... O que eu mais conhecia eram os carros da Bill Toys... Os da W Toys... E... Meu... E pronto é isso... Rapaziada... Terminamos aqui este videozinho... Um grande abraço... Vamos só colocar aqui o bichinho aqui na mochilinha... Aquele grande abraço... Aquele obrigado aí a todos vocês que assistem aí o... No meu canal... E aqui está o bichinho, ó... Mochilinha... Já está... E... Está a andar... Ok, meus caros amigos... Só tenho que ter cuidado... É mas é com a água agora que vai derreter... Para não vir aqui para o controle... E bom, rapaziada... É isso... Um grande abração... Fiquem todos bem... E vemo-nos aí no próximo videozinho, tá? Pena já mudar aqui o sol... Aqui o parqueixante ficou aqui... Todo riscadinho... Nem sei se vos consigo mostrar... Nossa senhora... Isto está tudo congelado, hein, rapaziada... Olhem só... O que o bichinho labrou aqui, hein? É, meus caros amigos... O que é este... Todo riscadinho... E bom... É isso... Grande abraço... E vemo-nos aí... No próximo video... Carráculas... Trinta minutos de vídeo... Nossa senhora, hein, tio... Bom, é isso... Meus caros amigos... Até ao próximo... Fiquem bem... Aquele beijinho grande... A minha fã número um... E eu vou rapar fora daqui... Olhem só para isto, mano... Isso é louco... Que chueira... Ainda está a uma altura... Aqui de neve do... Do Chingling... E eu... Raspou isto tudo... E bom... Meus caros amigos... É isso aí... Cacete... Vamos ver se a gente... Não cai aqui na bagaceira... Ok... E pronto... Terminamos aqui mais um videozinho então... Darmos só aqui uma panorâmica... Como é que está aqui a bagaceira... Mano... Isto vai ser difícil de descer aqui, hein... Tio... A gente... Olhem só a escadaria que tem aqui... Hein... Rapaziada... Hein... Coisa boa de ser... Meus caros amigos... Eu já tinha terminado o videozinho... Mas decidi... E agora vamos dar banho aqui no bichinho... Rapaziada... Estão a ver como é que se dá banho aqui... No menino... Hein... Meus caros amigos... Oh... Vamos dar banho aqui no bichinho... Maiorada... Então o bichinho não é impermeável... Rapaziada... Vocês já alguma vez viram... A dar banho... Num RC... Hein... Rapaziada... Vamos abrir... Ah... Já está... Vamos... Opa... Que eu já estou melhor aqui a porra do chão... Assim... Então a ver rapaziada... Aí o bichinho... Oh... Como é que se dá banho aqui no menino... Como é que ele vai ficar limpinho... Hein... Meus caros amigos... Olha só... Aê... A ver aí a bagaceira... Que bom rapaziada... Estamos a dar banho aqui no bichinho... Hein... Ó... Lavar o bichinho... Vai lavadinho... Chegou na área de serviço... O bichinho... É... Meus caros amigos... Chegou na área de serviço... Menino... Está lavadinho... Vem tia... Hehehe... E bom... Ok... Prontinho... Prontinho... Opa... Banho dado... Aqui no bichinho... Rapaziada... Que caceta... Pois é... Meus caros amigos... E aqui está o bichinho... Hein... Aí está o bichinho... My brother... Beninho... Tomadinho... Está todo molhado... Rapaziada... Olhem só... Isto... Ficou novo... Ficou novo... Outra vez... Meus caros amigos... Olhem as rodinhas... Que lindas... Que lindas... Que elas tão lindas... É evidente... Que eu no outro... Não vou dar banho... Porque... Na capinha... Né... Bem falando... Na capinha... Não vou dar banho... Porque tem lá a bateria do... Pronto... Para o FPV... E bom... Rapaziada... É isso aí... Grande abraço... Meus caros amigos... Cacete... Está... Está o bichinho aqui... Com o banho dado... Vocês viram... Vamos dar banho... Mais... Esperem aí... Compor aqui... Cama da hostia... Vamos dar mais um pouquinho de banho... Aqui no bichinho... Rapaziada... Bota gás... Água fria... Tá... Rapaziada... É evidente... Que aqui no chuveiro... Eu não vou estar... Com água... Quinta... A água é fria... Vamos a mais um banho... Aqui no bichinho... Se você chegou... Até aqui... Se você chegou... Até este momento... Do vídeo... Vamos... Dar banho... Aqui no bichinho... Apertar... Continuar... A dar banho... Aqui no bichinho... Ó... Aqui está ele... A onda... Que estás na área de serviço... Mãe linda... Ok... Agora sim... Vou tirar a prova... Deste carro... Se realmente é impremiável... Ou não... Ó... Olhem aí... Água no bicho... Ó... Que não é pouca... Tá... Meus caras dali... Não é pouca de água... Prontinho... Aqui está... Rapaziada... Já está... Banho dado no bichinho... Vamos virá-lo ao contrário... Assim... Que é para esta água ser toda... Tá... E agora vou deixar aqui o bichinho... A secar... Ok... Deixar aqui o bichinho a secar... E... Penso eu... Que... Estaremos aí de novo com ele... Rapaziada... Vocês estão a ver bem o banho que eu dei no bicho... Olhem o tamanho do jato aqui... Hein rapaziada... Ó... Olhem o tamanho aí do jatão... Bom rapaziada... Agora sim... Termino o vídeo... Ah... Fiquem todos bem... Aquele beijinho grande à minha... Fá número 1... Ah... E é isso aí rapaziada... Ok... Ah... Vamos só virar aqui o bichinho... Assim... Aqui... Como bem rapaziada... Isto uma... Prontos... Uma... Penso eu... Meu... Assim daquilo que eu acho... Ah... Uma opinião minha... Bem falando... Depois... Uma vez que ele tem estas partes aqui todas... Né... Da bateria e tudo... Já se sabe que isto aqui... Meu... Fica ali tudo... Ah... Estão a ver ali dentro... Ah... Se vocês deixarem assim... Ele vai ficar cheio de água... No meu... Convém virar o carro... Tá rapaziada... Que é para ele sair a água sair toda... Tá... Ah... Por isso é que eu... Na minha opinião... Para aquilo que eu estou a ver... Ah... Para a água sair aqui destes locais ali... Onde fica assim... Tipo uma poça... Né... Tipo caixinha lá... Se vocês me entendem... Ah... Eu acho que... Pronto... Deixá-lo secar assim... Ah... Mas eu agora vou ligar outra bateria... E já vou pô-lo a marchar... Um pouquinho... Vou-lhe dar aí uma sacudida... E... E depois vou deixá-lo secar... Rapaziada... Agora sim... Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo... Deixem aquele like... Aquilo... Muito obrigado aí por assistirem... E agora sim... Aquele abração... E depois de um... Dois banhos que demos aqui no menino... Já andou na neve... Ah... Já ficou aqui todo... Todo coberto... Rapaziada... Quando eu tirei o... A capinha... Sabem o... O bodizinho... Né... Aquela... Aquela capinha... Aquela capinha que tem aqui... Né... Quando eu tirei aquela bagaça... Só tinha o formato assim... Cheinho de neve... Assim da capa... Até cima... Meus caros amigos... Cê é louco... Eu não vi a bateria... Nem a antena via... Não vi a nada... Rapaziada... Desapareceu tudo... Vamos caros amigos... Um grande abraço... Fiquem todos bem... E... Já vou... Vou dar uma sacudida... Agora aqui no bichinho... E entretanto... Depois vou deixá-lo assim... De rodinhas para o ar... A secar... Tá... Um grande abraço aí forte... De coração para todos... E aqui... O... HBX Destroy... Se despede... Aí de vocês... É... Rapaziada... Estão a ver aqui... Depois do 2... Meus caros amigos... Aqui está o bichinho... Liguei aqui a outra bateria... Olhem aí o bichinho... Ó... É à prova d'água... Ou não é... Rapaziada... É... Olhem só aí... O bichinho a marchar... Ó... Tem que ver se eu com uma mão consigo dar gás... Está tudo a funcionar... Ok... Eu já tinha terminado aí o vídeo... Rapaziada... Dá... Mas resolvi... Voltar... A mais um trecho... Agora vocês reparem aí... Ó... O servozinho... Ó... Está aí tudo a funcionar... Está rapaziada... É um pouco difícil que eu estou aqui... Com o carro na mão... Estão a ver aí... Ó... Deixa-me ver... Assim... Ó... Servozinho... Tudo a funcionar... Ó... Estão a ver rapaziada... E... Sai no gás... Meus caros amigos... É... Estão a ver aqui... Ó... Esta bateria aqui não está cheia... Deve ter alguma cargazinha... É só o chino... Ó... Só como eu chego lá com o dedo... Ó... É muito difícil... Só pela pontinha... Deixa-me cá ver se eu consigo... Assim... Rapaziada... Opa... Aí que está o chino... Ó... Rapaziada... Aqui está o menino... Ó... E vamos caros amigos... É isso... Um grande abraço... Agora sim... Termino aqui o videozinho... Ah... Ok... Ok... E aqui está... Aqui está o bichinho... Ainda está a escorrer em água... Maiorada... Sério rapaziada... Isto foi... Quando eu terminei aquele trechozinho... Que... Que vos falei... Ó... É ele... É... Quando eu terminei aqui... De lhe dar o ducho... Né... Ó... É... Terminei aqui... De lhe dar o ducho... Entretanto... Meu... Só foi... Aquele tempinho... De conectar aqui... Outra bateria... E... Ainda está a sacudir a água... Tá... Se você quer um bichinho... A prova d'água... E... Meu... Rapaziada... Está aqui o sino... Tá... Ok... Vou desligar aqui o menino... Tudo a funcionar... É só desligar aqui o menino... Ok... É isso... Rapaziada... Desculpem lá... Esta volta aqui... Outra vez... Agora sim... Termino... Aqui o... Termino aqui o vídeo... Sim... Tá... Rapaziada... Olha que eu dei-lhe aqui... Um bom... Uma boa duchada de água... Meu... Tá... Rapaziada... Vocês assistiram aí... Agora... Agora só vou passar aqui um paninho... Aqui nesta parte aqui do fundo... Só para lhe dar aqui uma secada... Uma secada aqui neste fundinho... E bom... Rapaziada... É isso... Está aqui o sino... Aqui está ele... Logo... 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 Depois... Lembrando que ele ainda está cheio de água... Não sei se vocês reparem... Ele está cheio de água... Ainda está a escorrer em água... Olhem as gotas aí a cair... Sério... Bom... Grande abraço... Deixem o like... E vemo-nos no próximo... Agora sim... Já não volto... Vou só desligar aqui a bateria... Dar aquela desligada... Eu só conectei esta bateriazinha aqui... Que é de... 1500mAh... Também... É... De 1500mAh... E entretanto... Conectei-a aqui... Só para... Para ter a certeza... Se ele... Meu... Sei lá... O banho que eu lhe dei... Rapaziada... Aqui... No duche... Vocês viram... Aqui com este duchão aqui... Rapaziada... Com este canhão aqui... Olha o tamanho aqui... Do canhão... Hein... E entretanto... Como eu lhe dei esta duchada aí... Este banho... Meus caros amigos... Ó... Tudo molhado... Tem que ter cuidado... É com a bateria... Tá... Ehm... Meu... Entretanto... Estava aqui curioso... Será que ele vai funcionar? Será que não? Está aqui o bichinho... Rapaziada... O que eu posso tirar é este... Ai não... Este adesivo... É... Ele aqui com a água... Este adesivozinho... Que tem aqui na lateral... Quase que... Ficou meio descolado... Bom rapaziada... Aqui está o bichinho... Banho dado... Eh... O bichinho pode ir a lama... Pode ir a terra... Pode vir cheio de lama... Pode ir a neve... Eh... Meu... Que é só chegar no final... Sacar aqui a bateria fora... Estão a ver... É só desconectar a bateria... E chegar aqui no duche... E... Está o bichinho limpo outra vez... Certo? Rapaziada... Aquele abraço... E... Vemo-nos aí no próximo... Tchau, tchau... Fui!